Durante o período levantado, foram confirmados 1.050 casos de dengue em Santa Catarina. 86% do total são autóctones, o que significa que 898 casos tiveram transmissão dentro do Estado. Outros 107 casos, 10% do total, são importados e 45 ainda aguardam definição do local provável de infecção. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica também investiga outros 1.379 casos nos municípios do Estado. Até o momento, foi confirmada a circulação de dengue em 17 municípios catarinenses. As cidades com maior incidência são no Oeste. Pinhalzinho registrou a maioria, 725 casos. Também foram confirmados, do dia 1º de janeiro ao último dia 5, 9 casos de febre chikungunya em Santa Catarina. Outros 153 permanecem em investigação. Dos casos confirmados, 8 são importados e 1 está em investigação para definir o provável local de infecção. A Secretaria de Estado da Saúde também já confirmou 13 casos de febre do zika vírus e outros 62 permanecem em investigação. Todos os casos confirmados são importados. De acordo com a Sala Estadual para o Combate ao Aedes aegypti, os 28 municípios infestados pelo mosquito implantaram salas de situação municipal. Os municípios de Quilombo e São José passaram a ser considerados infestados e também foram orientados a implantar salas de situação, o que já ocorreu em São José de acordo com a Prefeitura. Nessas cidades, os técnicos da saúde devem iniciar ciclos de visitas a todos os imóveis existentes nas áreas infestadas e repassar informações diariamente à Sala Estadual sobre as ações realizadas. Os 28 municípios considerados em situação de risco também foram orientados a instalar as salas municipais. Vários deles já cumpriram a determinação.